é mas assim eu acho que tem dois candidatos para serem o os maiores fatores de choque de produtividade que a gente tá tendo agora no mundo primeiro é o trabalho híbrido ou trabalho remoto né eu acho que isso faz com que você passe a criar uma globalização da mão de obra então eu da minha casa posso trabalhar para uma empresa brasileira ou para uma empresa indiana ou para uma empresa americana ou por uma empresa em singapura né eu posso trabalhar da minha casa antes as empresas não aceitavam isso agora elas aceitam então onde elas estão indo buscar mão de obra não é mais na faria lima né você quer buscar uma mão de obra todo mundo sabendo falar inglês você vai buscar no lugar mais barato que pode ser a índia pode ser alguma outra região isso não que a gente tenha citado mas a venezuela teve um problema recente com isso que diante de um contexto de crise do país vários quem pôde fazer trabalho remoto sem sair do do país receber em dólar conseguiu isso acabou virando uma questão teve discussão presidente acho que chegou a nicolás maduro presidente não né ditador da venezuela chegou inclusive eu tenho medo do cancelamento mentira uma dura ditador para quem tiver alguma dúvida é chegou inclusive até falas bastante duras né dos venezuelos não serem patriotas estarem vendendo ah que absurdo né você querer ganhar dinheiro na sua vida e hoje em dia você pode até fazer as suas próprias transações em Bitcoin por exemplo você nem precisa de uma moeda forte como dólar então hoje em dia mão de obra globalizada e você vai buscar mão de obra no lugar mais barato e não necessariamente na sua proximidade geográfica e isso é muito é um choque de produtividade muito grande então esse é o primeiro candidato e o segundo candidato para mim inteligência que a gente é artificial esse negócio vai revolucionar a parada certeza certeza eu não acho eu tenho certeza escreve o que eu tô falando é a nossa é a internet do nosso tempo que a gente faz as coisas e assim é engraçado quando você olha para o mercado financeiro tá todo mundo querendo comprar as ações né tipo a nvidia não sei quantas mil vezes lucro hoje sai o lucro da nvidia subiu mil e duzentos por cento e a ação não caiu porque o mercado não achou o suficiente nada faz sentido a gente cobria mercado financeiro no estadão e tinha vezes que eu me descabelava para escrever o fechamento e eu chegava com meus chefes e dizia mas o que que aconteceu e não caiu porque não subiu o mercado esperava um crescimento maior ainda né é uma loucura então tá todo mundo comprando nvidia microsoft não sei o que mas se você olhar assim todos os setores tem um impacto positivo com a inteligência artificial por exemplo setor de exploração de petróleo a inteligência artificial ela faz com que você seja muito mais assertivo em aonde você vai fazer a perfuração de tal forma que você gasta muito menos dinheiro fazendo a perfuração e o seu custo de produção passa a ser muito mais baixo você consegue ter uma margem mais alta setor de petróleo saúde é ridículo que um robô de inteligência artificial faz ele faz cirurgia sozinho ele dá o diagnóstico muito mais certeiro então assim é a inteligência artificial pode revolucionar tantos setores que é até raso você querer comprar só as ações voltadas para a infraestrutura de inteligência artificial e quando você pensa o quanto as empresas podem reduzir podem aumentar margem com isso reduzir o custo você pensa que as empresas estão até baratas hoje em dia você pode ter realmente um novo choque de revolucionário assim de de nível de lucro né mas se você se você me permite uma uma provocação eu faço parte da geração todo mundo aqui faz parte dessa geração de 1990 que viveu a promessa da internet de que isso ia trazer também um ganho de produtividade a mais trouxe mas houve também um distanciamento não houve mas houve um distanciamento entre custo de vida e salário real não é só desde 1990 vem de de um pouco antes é dá para ser pessimista também com relação à inteligência artificial nesse sentido ou não eu acho que a internet ela ela revolucionou tudo que a gente conhece a respeito de escala então por exemplo a nord eu sou uma empresa que tô baseado em São Paulo né e se não houvesse internet eu só poderia atingir clientes de São Paulo hoje em dia eu tenho na minha base 55 mil clientes obviamente se fosse só de São Paulo não teria só que São Paulo deve ser o que 20 porcento da minha base que legal né eu consigo atender uma pessoa que tá no Acre eu consigo prestar uma consultoria financeira para essa pessoa e essa pessoa antes tinha que procurar um consultor financeiro no Acre entendeu e hoje em dia ela pode procurar um em São Paulo então eu acho que a gente teve sim um choque de produtividade é com a internet que veio junto com a globalização do comércio então você teve globalização comercial com escala com a escala de produto de produção que que a internet trouxe e isso fez com que a gente tivesse uma das menores taxas de inflação uma das menores taxas de juros da história desde sempre então aliado a um crescimento razoavelmente enorme enorme exato tirando os problemas do Brasil e você vê qual empresa que mais se beneficiou da internet em termos de valor de mercado Facebook que não é uma empresa ligada à infraestrutura da internet não entendeu e nem era algo que era possível de vislumbrar quando a internet tava surgindo exato quem diria tipo assim ah não a empresa que mais vai crescer na rede social mas é uma rede social isso tudo bem é uma época né exatamente 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 Obrigado.